Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje trago-vos a minha atualização de leituras do mês de setembro, tudo aquilo que eu li em setembro. Eu peço desculpa pela luz, mas hoje está um dia de inverno e não há maneira do sol abrir e só tenho mesmo hoje para gravar e tinha que gravar estes vídeos para poder partilhar então as opiniões e aquilo que eu fui lendo no mês de setembro. Em setembro eu estive de férias e achei que ia fazer aqui muitas leituras e que ia conseguir ver tudo e mais alguma coisa daquilo que tinha destinado na TBR, só que pronto, já sabemos como é que isto é e isso não aconteceu. Li realmente muitos livros, mas houve uns que passaram à frente na TBR do que aquilo que eu tinha inicialmente idealizado e outras leituras que não consegui pegar nelas. Eu iniciei o mês de setembro com o livro Nada disto é verdade, de Lisa Jello. Este livro tinha transitado no mês de agosto, era uma leitura que eu pretendia realizar no mês de agosto, não foi possível terminar em agosto, terminei nos primeiros dias de setembro e gostei muito deste livro, não fiz cinco estrelas, mas foi uma boa leitura. O outro livro que li a seguir ao Nada disto é verdade foi o livro O Quinto Pescador, de José Rodrigues. Eu li este livro no tempo em que eu estive de férias e este livro fez sentido para esse período. O cenário que é-nos aqui descrito corresponde àquilo que eu estava também a viver e gostei do que encontrei aqui. Não foi o meu livro preferido do autor, houve outros livros do autor que eu gostei mais do que este, mas a história é muito bonita e é aqueles livros de conforto que funcionam muito bem quando nós queremos uma leitura mais leve, mas para nos sentirmos com aquele que acabou no coração, acho que este autor é sempre uma boa aposta. Depois do Quinto Pescador, eu li o livro Morte e Fromage, este é o segundo livro que eu leio do autor, para mim continuam a ser o livro de três estrelas. Não é que os livros sejam maus, tem uma vibe extremamente diferente daquilo que nós estamos habituados. O livro transita entre um thriller, porque existe um crime e há uma investigação relacionada com esse crime, e um livro extremamente cômico. Todos os diálogos, toda a maneira como a investigação ocorre é extremamente cômica. É um livro diferente, daí que o livro também vale a pena por isso, mas não são livros que me conquiste na totalidade. Depois podem ver o vídeo de opinião que irei partilhar, porque acabo por explicar melhor porque é que o livro não funciona na totalidade. Nós estávamos aqui no mês de ler thrillers, devido ao September Trials, mas eu também precisava aqui de fazer umas leituras mais leves. Eu li o Quinto Pescador e eu volto a leitura mais leve que eu também fiz, que foi A Ideia de Ti. Já existe vídeo de opinião relacionada com este livro aqui pelo canal. Eu gostei do... O livro é daqueles livros que nos prende, só que a maneira como a história teve o seu desfecho, acabou por não me conquistar. Fica com pena, mas de certa forma este livro também despertou o meu interesse por ver o filme e pretendo ver o filme assim que possível. Outro livro que eu li agora em setembro foi o livro A Consequência. Este foi o livro escolhido pela minha colega do Pai Treino para eu ver. Gostei muito deste livro. Não foi o livro 5 estrelas, porque eu acho que o thriller deu-se aqui de uma forma muito lenta e eu estava aqui num momento precisado de uma leitura mais rápida. Mas a história em si, a essência do livro é extremamente interessante e foi um livro que me deixou também aqui agarrada, que me deixou agarrada. Embora, eu acho que todo o desenrolar do livro foi muito, muito lento, que de alguma forma também é concordante para o que temos no livro, porque o livro é complexo e das histórias que nós temos nestes livros são extremamente complexas e precisamos também de algum tempo a ouvir. A Bíblia estava a precisar de uma leitura muito mais rápida e achei que o facto de serem entre elas que iam ser de leituras mais rápidas, eu andei aqui uma semana inteira com este livro porque não consegui ler de forma tão rápida como aquilo que eu estava à espera. Mas é um bom livro, eu vou partilhar depois o vídeo a opinião e espero que vocês o leiam. Iniciei também em setembro o livro e a série da Camila Ackberg, A Princesa do Jovem, o primeiro livro desta série. Mais uma vez, eu gostei do livro, mas não adorei. Aquilo que eu gostei mais deste livro, por acaso, foi o final. Eu acho que esta autora sabe como acabar um livro e deixamos aqui curiosos pelo próximo. O crime em si e a maneira como a investigação ocorreu não foi tanto do meu agrado. Estava aqui à espera também de um trailer mais rápido e não se deu. A história interessante. Eu tive... Inicialmente também fiquei aqui um bocadinho à Nora com o que é que estava a acontecer. Dentro deste trailer existe algo que ocorreu no passado que de alguma forma também tem relevância para o presente. E estes recuos e avanços na história deixaram-me aqui um bocado confusa inicialmente. Até pegar aqui no fio condutor de todo o enredo. É um livro interessante, mas não foi um livro de 5 estrelas para mim. Mas estou curiosa com o resto da série e espero pegar agora no segundo livro desta série no mês de outubro. Outro livro que eu vi então em setembro e para mim se calhar de toda esta pilha foi o livro 5 estrelas foi o livro Sonhar Acordada de Anna Grace. Ainda agora penso nestas personagens. Eu sei que este tipo de livros, e como eu disse no vídeo de opinião, não são para todos os leitores. Existe algum preconceito relacionado com este tipo de literatura emergente. Mas este livro e estas histórias são lindíssimas. Têm um enredo capaz de cativar o leitor. Não conseguimos parar de ler estes livros. E cada história é única dentro de toda esta série. E esta história em específico foi muito mais pessoal do que tinha sido as últimas duas. Embora para mim continue a ter o crush com o Russ, porque o Russ é a personagem que mais me conquistou em todos os livros. Mas estas duas personagens são personagens que vão deliciar os leitores e espero que vocês leiam. Este livro também retrata muito a questão do PHDA, perturbação hiperativa e déficit de atenção. Algo que me é familiar e gostei muito de ver isto aqui é retratado. É algo que não temos geralmente nos livros e os bloqueios que a personagem tem são mesmo concordantes com aquilo que é a realidade. E gostei muito de ver isto aqui retratado no livro. Para mim foi o ponto alto de todo o livro e fiquei deliciada com esta história. Ansiosa que venha aí outro livro da Anna Grace que de certeza absoluta que eu irei ler. Também terminei o livro O Preço da Desonra de Hiroshi Hirata. Não é um livro que fosse para mim enquanto leitora. Acho que o enredo deste livro é muito mais para leitores que tenham aqui curiosidade com o período Edo e a história dos samurais. E fiquei aqui um bocadinho à nora com os contornos desta história. Não estou familiarizada com este período da história. E não foi o livro que tivesse correspondido totalmente às expectativas. Embora não seja um livro mau, não foi adequado para mim. E em setembro, para terminar o mês, eu comecei o livro O Ruído na Escada. E este foi uma leitura conjunta com a Sandra e com a Dora Santos Marques. E eu gostei do livro, mas não adorei. Para mim foi o livro de três estrelas. A premissa do livro é interessante, mas eu acho que o final não acaba assim tão bem. Há muitas questões que se levantam com o final deste livro. E acho que a autora não a expurou da melhor forma. Deixou-me aqui muitas questões com todo o contorno do livro. Embora eu fizesse... Andei aqui um bocadinho à nora também inicialmente. Porque há muitas personagens a aparecer com nomes extremamente difíceis de pronunciar. Devido também ao facto de não estarmos familiarizados com estes nomes usados na Islândia. E fico aqui um bocadinho à nora nesta fase inicial. O final, como eu já a referi, deixou-me aqui com muitas questões. Que fez com que o livro não fosse umas quatro estrelas. Embora eu gostei muito da escrita da autora. Os capítulos são curtos. E existem aqui os recuos ao presente e ao passado. Que para mim, que se não forem bem feitos, ficam confusos. Aqui são bem feitos. Até são referidos no capítulo do livro. A que período da história que nós estamos a fazer referência. São concordantes com o desfecho do livro. Mas depois o desfecho do livro deixou-me muitas, muitas questões. Foi este o meu mês de leituras de setembro. Foram aqui muitas. Rouve aqui um livro de cinco estrelas. Para aquilo que nós tínhamos nos meses anteriores. Mas mesmo assim, acho que fiz umas boas leituras. Eu achei que não estive em setembro num modo de leitura. Foi o regresso ao trabalho. Foi as férias o regresso ao trabalho. O regresso à escola por parte do Duarte. Isto foi toda uma mudança na rotina. Que acabou por afetar também as leituras. Estigo-me aqui na caixa de comentar. Se vocês já viram algum destes livros. Ou se fazem questões de ouvir. Não se esqueçam de deixar ficar o like no conteúdo deste vídeo. Subscrever o canal. Enquanto a nós encontrarmos um próximo vídeo. Até lá. Tenho boas leituras. Tchau.